Olá amigos, eu sou a Bernadette e eu sou o Osama. Estamos aqui para passar quatro informações importantes em português para vocês. A primeira informação é sobre a declaração do imposto de renda e a segunda é sobre as regras do trânsito para ciclistas e a terceira é sobre os cuidados com a intoxicação alimentar causada pelo vírus Noro e por último, como sempre, prevenção contra o terremoto. Vou começar com a primeira. Kakutei Shinkoku Nitsuité, Declaração do Imposto de Renda. Kakutei Shinkoku. Kakutei Shinkoku trata-se da declaração do imposto de renda sobre os rendimentos tributários obtidos no ano anterior, correspondente ao período do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro. O valor do imposto é de acordo com a renda e do número de dependentes. Na maioria dos empregados, a empresa efetou ajuste do Imposto de Renda do ano, nem Matsu Cho-se, tornando-se desnecessário declarar, mas nos seguintes casos, faça a declaração. Pessoa que não teve o ajuste do imposto no final do ano na empresa onde trabalha. Pessoa que necessita declarar o parente dependente, caso esteja efetuando remessa de dinheiro ao parente no país de origem. Pessoa com renda anual acima de 20 milhões de iens. Pessoa que recebe renda de aposentadoria. Taishoku Shotoku. Mesmo aqueles que teve o ajuste do imposto no final do ano, nem Matsu Cho-se, fazendo a declaração, poderá ter a restituição nos seguintes casos. Deixou a empresa durante o ano, não foi feito o ajuste do imposto no final do ano, nem Matsu Cho-se e não voltou a trabalhar. Pessoa que adquiriu imóvel ou ampliou o imóvel, teve gasto médico no valor alto, ao calcular o montante final e o valor foi superior a 5% do valor da renda. Após o ajuste do imposto no final do ano, nem Matsu Cho-se, casou-se ou teve bebê e houve alteração nos dependentes. Para a declaração do imposto de renda, serão necessários alguns documentos e, caso for efetuar a declaração, consulte antes a repartição de finanças até o dia 9 de fevereiro de 2015. Prepare os documentos necessários e dirija-se ao local. Consultas ou declaração individual do imposto referente ao ano 26 poderá ser feita no seguinte período. Do dia 10 de fevereiro de 2015, terça-feira, ao dia 16 de março, segunda-feira, sábado, domingo, não haverá atendimento. Somente nos dias 22 de fevereiro, domingo, 1º de março, domingo, haverá atendimento e poderá ocorrer um grande fluxo de pessoas que procurarão o local. O local será no Twin Message Xoka. Além disso, neste período, não haverá guichês para consultas nas repartição de finanças. Maiores informações, repartição de finanças de Xoka. Xoka, pelo telefone 054-252-8111. Repartição de finanças de Shimizu. Shimizu Zemushu. Pelo telefone 054-366-4161. As consultas serão atendidas em japonês. Caso não tenha muito conhecimento da língua japonesa, venha acompanhado com alguém que saiba bem o japonês. A segunda informação, por favor. Ok. Jitensha no Kotsuru nitsuite. Regras de Trânsito para Ciclistas. Há um ano, desde o dia 1º de dezembro de 2013, as regras de trânsito para ciclistas foram modificadas. Os ciclistas devem circular no mesmo sentido que os carros. Caso venha violar as regras, poderá receber uma pena de 3 meses de prisão ou multa de até 50 mil ienes. Biscoleta também é considerado como um tipo de veículo. Portanto, não deve andar na calçada, mas no lado esquerdo da pista. Nos locais onde não há calçadas, na pista haverá faixas brancas, denominadas bordas da pista, e ao transitar nestas faixas, tome cuidado para não atrapalhar os pedestres e mantenha uma velocidade baixa. E também não viole as regras dirigindo bêbado ou manuseando um celular. A bicicleta é um veículo útil, mas se utilizado de forma incorreta, pode se tornar muito perigoso. Pode provocar graves lesões em outras pessoas. Em caso de um acidente com um pedestre que teve ferimento, você poderá se tornar um agressor. Neste caso, não há apenas uma sanção penal, será cobrado também uma grande quantidade de indenização. É importante ter um seguro de responsabilidade civil para este tipo de acidentes. A maioria dos acidentes ocorrem cruzamentos. Mais uma vez, verifique como trafegar com segurança. Na próxima, Cuidado com a intoxicação alimentar causada pelo vírus noro. Acredita-se que no inverno a intoxicação alimentar e a gastroenterite infecciosa por contaminação se prolongam devido ao vírus noro. Ocorre a contaminação do vírus através de mãos e alimentos e podem causar vômitos, diarreia, dor abdominal e outros sintomas. Uma pessoa poderá contaminar-se com este vírus através de contato com fezes e vômitos. Caso a pessoa vomitar no quarto ou banheiro, ventilar bem o local e ao limpar, utilize sempre luvas e máscaras descartáveis. Em seguida, desinfetar roupa sucha e o local do vômito com desinfetante à base de cloro. Para evitar intoxicação alimentar, através deste vírus, o alimento deve ser bem cozido, lavar bem as mãos e desinfetar. Mas a forma mais eficaz para evitar a contaminação é lavar bem as mãos com sabonetes antes de dar início à culinária ou após o uso da toalete. Outra forma é dormir e alimentar-se bem, mantendo-se saudável. Os alimentos devem ser bem cozidos. Para eliminar totalmente o vírus noro, é necessário o aquecimento em uma temperatura de 85 graus por mais de um minuto. Manter a tábua da cozinha, facas e louças e talheres, pano de prato, materiais de cozinha e o local do preparo do alimento sempre limpo. Caso contaminar com o vírus noro e os sintomas de diarreia ou vômitos persistirem, ingerir líquidos para evitar uma desidratação e procurar uma instituição médica. E a última informação, por favor. Ok, Nankai Torafu, que eu daí disse nisso na eterna. Continua um ponto adeus. Preparamos para o grande terremoto Nankai Torafu. Este espaço tem como objetivo informar sobre a prevenção contra o terremoto para os estrangeiros e de como reduzir os riscos, como se proteger, como estar preparado e ainda de como agir durante ou após ocorrer um grande terremoto. Tsunami Kara Myomamoro proteja-se do tsunami. Quando suceder um grande terremoto marítimo, ocorrerá o tsunami. A agência meteorológica, agência japonesa que verifica os dados do terremoto, acionará o alerta ou aviso de tsunami. Até o anúncio levará em média três minutos. Será divulgado também na televisão, rádio, jornal e internet. A velocidade do tsunami é rápida, podendo atingir a velocidade média de 100 km. Logo após o terremoto, afasta-se imediatamente do mar e refugie num local alto, pois o tsunami poderá ocorrer antes do acionamento do alerta. O tsunami não ocorre somente uma vez. poderá ocorrer duas, três vezes consecutivamente. Por este motivo, tome muito cuidado. Quando o alerta ou aviso de tsunami estiverem acionados, não aproxime do mar e rios. Esperamos que essas informações sejam úteis para vocês. Por hoje é só. Obrigada pela sua atenção, até a próxima e tchau!